Prestem atenção O cartão sobrado De um moleque sangue bom O miel é o meio de raça O moleque é muito bom Especialmente para nós, para nós Sobe o pontinho de lá Só que o pontinho cheio de lá Trava aí, pode gravar Especialmente para ele o Pedrinho Olha o clube, olha Olha o clube Olha o clube Não, não, não Não, não Estava aqui no baile Estudando alguém sou Não, não, não Não, não, não Rio é uma maraquina que faz Seu meu cantibão Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Hoje no aniversário Do Jijão Vai rolar o bocote bom Correia de barro 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 E aí E aí